Clube do Brega 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 No paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Já regulei meu paredão, já testei o meu gabão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Já fechei com as meninas, no posto de gasolina Já tá tudo combinado Eu vou abrir o porta, malha e tocada São Rodrigues pra ninguém pegar parado Eu vou abrir o porta, malha e tocada São Rodrigues pra ninguém pegar parado Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar no paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou tu na balada Chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Eu sou tu na balada Quando eu chego na balada, o garçom é meu parceiro Mece um copo de uísque, hoje eu tô no desvapelo Hoje eu vou beber, até perder a minha voz Curte com a mulherada, até o som, ela volta a nós É só o pilé, é só o pilé O meu camarote passeio de mulher É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Alô, Minas Gerais! Alô, galera do alto marido! Chegou o fim de semana, hoje eu quero é crush Saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, chegou o fim de semana, hoje eu quero é crush Saí com a mulherada, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, quando chego na balada O garçom é meu parceiro, eu sou copo de uísque Hoje eu vou me divertir, hoje eu vou beber até perder a minha avó Eu sou o pilé, é só o pilé É só o pilé, é só o pilé O meu camarote tá cheio de mulher É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé É só o pilé, é só o pilé O meu camarote tá cheio de mulher É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé É só o pilé, é só o pilé O meu camarote tá cheio de mulher É só o pilé, é só o pilé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Vem novinha, vem novinha, vem, vem pra cá Com o Adelson Rodrigues, quero ver você dançar Vem novinha, vem novinha, vem, vem pra cá Com o dedinho na boca, quero ver você dançar Tá legal galera, e essa é de minha autoria Música médica, legal Quando ela chega, faz a galera pirar Com o dedinho na boca, rebolando sem parar Ela é demais, e sabe o que faz Mas quando ela para, a galera pede mais Vem novinha, vem novinha, vem, vem pra cá Com o Adelson Rodrigues, quero ver você dançar Vem novinha, vem novinha, vem novinha, vem, vem pra cá Com o Adelson Rodrigues, quero ver você dançar Alô galera de Minas Gerais Alô galera de São Paulo Alô geral, as gravações Música Quando ela chega, faz a galera pirar Com o dedinho na boca, rebolando sem parar Ela é demais, e sabe o que faz Mas quando ela para, a galera pede mais Vem novinha, vem novinha, vem, vem dançar Com o Adelson Rodrigues, quero ver você Música Música Porque quase de mim, no começo não era assim O nosso manchinho é muito amor Mas dá tempo, não acabou Não me deixe carente De amor Esse jeito eu vou te deixar Toda vez que eu te quero Me obriga a te implorar Eu não suporto, sempre de amor Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu embora, eu embora Eu não volto mais Música Bora balançar Alô Marisa Alô Nibala Alô galera de Minas Gerais Alô Perfeito Piquinha Bora balançar Por que que foge de mim No começo não era assim O nosso manchinho é muito amor Mas até tempo não acabou Não me deixe carente Por favor Senão eu vou embora Não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Não volto mais Não volto mais Eu 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 não volto mais Não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Eu não volto mais Hoje eu sou teu e mais nada Eu toco qualquer parada Vem com a da sua briga assim, vem! Vou falar pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor, vou te dar Só amor Vou falar pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor, vou te dar Só amor Fala pro papai o que você quer É, 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 é amor Só amor, vou te dar Só amor Fala pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor, vou te dar Só amor Cheguei em casa Cheguei em casa Cheirosa Tanta de camisola O que eu quero é você Hoje eu sou teu e mais nada Eu toco qualquer parada Vem com a jovem Vem com a jovem Vou falar pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor Vou te dar Só amor Vou falar pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor Vou te dar Só amor Vou falar pro papai o que você quer É, é, é amor Só amor Vou te dar Só amor Vem com a jovem Vou falar pro papai o que você quer É amor, só amor, vou te dar, só amor Me liga na pisada e venha curtir meu som Entra nessa onda, minha pegada é pressão Eu chamo a mulherada e venho arranchar o nó Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem pegão O balanço da guitarra e do teclado eu volto em pé O forró só fica por quando tá cheio de mulher Eu chego no forró, eu volto pra quebrar Eu subi que é pesado e a galera vem dançar, vem E vem dançar, forró, vem dançar, forró Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem melhor Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem melhor Com o Adelson Rodrigues vem arranchar o nó Se liga na pisada e venha curtir meu som Entra nessa onda, minha pegada é pressão Eu chamo a mulherada e venho arranchar o nó Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem melhor O balanço da guitarra e do teclado eu volto em pé O forró só fica por quando tá cheio de mulher Eu chego no forró, eu volto pra quebrar Eu subi que é pesado e a galera vem dançar E vem dançar, forró, vem dançar, forró Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem melhor Vou ver dançar, forró, vem dançar, forró Com o Adelson Rodrigues a pegada é bem melhor Vou ver dançar, forró, vem dançar, forró Com o Adelson Rodrigues vem arranchar o nó E vem dançar, forró, vem dançar, forró Com o Adelson Rodrigues Alô Silvio Negão, alô Juna Alvaz Moral